Isso afeta políticas econômicas porque os governos e os bancos centrais se deparam com um cenário que, por um lado, precisam ser mais restritivos para controlar a inflação, por outro lado, eles precisam ser mais assistencialistas, porque essas pessoas estão passando necessidade. Então, são políticas econômicas que precisam ser elaboradas com muito cuidado. As agendas econômicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão sendo muito pautadas por esse aumento da miséria, aumento da fome, provavelmente, infelizmente, aumento do desemprego também, que essas políticas de aperto econômico naturalmente devem causar. A gente está vendo um ambiente muito complicado porque você teve, principalmente em 2020, mas em 2021 também, políticas econômicas e monetárias globais muito expansionistas para o combate à pandemia. Acho que os Estados Unidos é um grande símbolo disso. Trilhões e trilhões de dólares novos sendo impressos para trazer liquidez para as pessoas e, naturalmente, isso causa a inflação, causa a desvalorização do próprio dinheiro. Quando você tem muito mais de um bem, ele cai de valor. O dinheiro não é igual. Quando você começa a imprimir dinheiro, colocar dinheiro no sistema, dinheiro no sistema, o dinheiro cai de valor. O dinheiro cai de valor é a inflação. Inflação, infelizmente, acaba afetando muito mais as camadas mais pobres da população. O choque de commodities também, em que nas populações mais pobres também são um percentual maior na cesta de consumo, porque comida e combustível é mais relevante para as pessoas mais pobres, percentualmente, do que para as pessoas muito ricas, que têm uma cesta de consumo muito mais ampla. É um cenário muito complicado, que é uma inflação causada por um produto que tem pouca margem de manobra para trazer mais oferta no curtíssimo prazo, porque, geralmente, investimento em commodities são investimentos de ciclo mais longo, que demandam mais tempo e tudo mais. E, por outro lado, você tem governos que, por conta desse cenário inflacionário, não têm do que apertar mais a economia, mas, por outro lado, precisam resolver o problema de preços altos com as populações mais afetadas. Como é que a gente vai resolver por uma dos caminhoneiros que estão vendo os preços de diesel agora nesses níveis por um fator externo, por exemplo? Que tipo de política a gente pode dar? Que tipo de subsídio a gente pode trazer também? Por outro lado, você tem as restrições orçamentárias, que também são importantes para ver o lado fiscal. A penetração de investidores brasileiros na Bolsa subiu muito nos últimos poucos anos, mas há uma tendência secular, né? A gente já viu isso em mercados mais maduros fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais da metade das pessoas investem na Bolsa, na verdade, enquanto aqui no Brasil ainda é um percentual baixo, né? Um fator mais estrutural foi o acesso à informação, né? O que a gente viu nos últimos anos foi uma chegada muito bem-vinda de vários educadores financeiros e com a internet, diferentes redes sociais, estando também amplamente disponíveis para a população, né? A gente consegue ter esse acesso mais direto. O segundo ponto é, de fato, a facilidade e até a desintermediação que essas plataformas trouxeram, né? Então, você hoje consegue investir muito mais facilmente, de forma muito mais barata e muito mais bem assistido, né? Ou bem apoiado. E teve um último fator que foi, num passado recente, a queda de taxa de juros, né? Acho que vários investidores, se dando conta que os seus investimentos na renda fixa não rendiam mais tanto, acabaram migrando para produtos de maior risco. A tecnologia, ela acaba exponencializando muitas coisas, né? Ela exponencializa coisas boas, mas ela exponencializa coisas ruins também. A grande dica é que não tem grandes atalhos, né? Assim, eu acho que todo mundo que está prometendo grandes retornos extraordinários, ou fique rico muito rápido, ou vá de um a um milhão em dias, etc., são suspeitos, né? Eu acho que o primeiro filtro é a própria linguagem que está sendo usada. Os investimentos não são loteria, né? Então, você não consegue, de uma forma responsável, pelo menos, ter esses efeitos milagrosos de multiplicação. Então, o ponto número um. O ponto número dois é procurar, de fato, eu acho que veículos influenciadores com alguma reputação já pré-estabelecida. Eu acho que a Exame, assim como vários outros veículos bacanas, eu acho que tem um papel essencial de trazer para a sociedade aí conteúdo de qualidade, com muita responsabilidade, mostrando, obviamente, os benefícios, mas sempre mostrando os riscos também, e sem grandes promessas milagrosas. Eu acho muito importante a gente continuar mantendo uma carteira diversificada, né? Acho que para todos os investidores mais novatos, ou que não tem tanta profundidade aí nessa dinâmica de investir, é sempre importante ter a sua reserva de emergência, né? Para tempos mais difíceis, então sempre ter ativos mais líquidos que consigam cobrir suas necessidades de curto prazo. E na sua carteira de investimentos manter algo bem diversificado. A gente viu em 2020, 2021, um monte de empresa de tecnologia que nem gerava lucro, etc., subindo muito. E agora, em 2022, a gente está vendo o efeito contrário, né? Globalmente, empresa de commodity, juros subindo, a diversificação é uma forma sempre saudável de conseguir, ao mesmo tempo, se proteger e de se beneficiar desse ambiente mais volátil. Priorizar empresas lucrativas, com bons retornos sobre capital, né? Então, a gente viu naquele ambiente de juros negativos ali os investidores aceitando e comprando muitas empresas que davam prejuízo, queimavam bastante caixa, super alavancadas e tudo mais. A gente está num momento agora que requer mais conservadorismo, e requer que a gente volte àqueles fundamentos de, poxa, gerar caixa é importante, ter um balanço forte é importante, olhar muito os fundamentos das empresas, perfil de geração de caixa, a sustentabilidade no crescimento de geração de caixa. Então, resgatar esses valores fundamentalistas do ponto de vista de análise de investimentos que ficaram um pouco sob cheque nesses últimos 3, 4 anos aí que a gente viu de juros negativos. Pizza e cheeseburger. Acho que são os dois pratos que me fazem mais felizes, porque eu gosto de todas as bebidas. O que tiver, o que tiver eu aceito no happy hour, mas eu gosto muito de chope, adoro chope, gosto muito de vinho. Uma coisa que eu adoro, que assim, é uma paixão minha tequila, adoro tequila, gosto muito de aproveitar diferentes tipos. Mas um lugar especial pra mim, com o que eu lembro com muito carinho, é Bahamas, no Caribe. Adoro, muito bacana. Adoro tomar vinho, gosto de beber vinho com amigos, família e tudo mais. E eu adoro ver séries. Eu sou uma pessoa que, pô, tá sempre a procura aí no tempo livre de ver séries novas, séries bacanas, filmes também. Eu acho que tem um livro meio atemporal, assim, que eu acho que todo mundo, eu acho que deveria ler, não só de mercado, mas que trabalha, que empreende, etc., que é aquele rápido e devagar. Recentemente eu assisti aquela Succession da HBO, que achei bem bacana, bem... Eu acho que, obviamente, que é totalmente fictícia, né? Mas mostra o desafio aí de sucessão de várias empresas, mundo de negócios, euforia. Não sei se alguém aqui já viu, mas é meio pesada, mas conta meio que a vida dos adolescentes nos Estados Unidos hoje em dia e é um negócio que você faz até se preocupar um pouco, né? Com as gerações usando drogas e tudo mais.